Olá! Opa! E aí, gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma live? Ah, live... Uma live hoje com boas notícias? Será que sim? Será que não? Talvez? Não sei. Áudio ok, tudo funcionando. Para você que já está online, forte abraço, ok? A gente vai falar sobre o rebatismo do ex-pastor Ivan Saraiva. Que lições nós podemos tirar de toda essa situação, desse episódio, desse triste episódio que aconteceu na vida do ex-pastor Ivan Saraiva? E quais são as preocupações que eu tenho? Você pode falar as suas também, mas eu tenho algumas preocupações. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, ele se rebatizou nos Estados Unidos e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E é uma coisa que a gente tem que pensar, gente. Essas pessoas, elas são mais famosas, mais inteligentes, ter mais conhecimento e fazerem parte de uma casta separada da igreja em que nós não podemos tocá-los. São quase semideuses, mas eles não são mais importantes que eu e você. Bota-se na sua cabeça. Nenhum deles é mais importante que eu e você. Somos todos iguais diante de Deus. Deus nos considera assim. E aí, Leandro, qual é a sua opinião sobre o rebatismo do ex-pastor Ivan Saraiva? Louvado seja Deus por isso! Amém, senhor Ivan Saraiva! Deus te abençoe nessa nova fase da sua vida. Gente, que maravilha! Primeiro, eu fico muito feliz porque está aí um pecador que se arrependeu. O céu está em festa porque mais uma pessoa se arrependeu dos seus erros e está buscando agora uma nova fase. Uma fase de fazer aquilo que é certo, aquilo que é da vontade de Deus. O que nós podemos tirar como aprendizado sobre tudo isso? Primeiro, todos nós somos pecadores. Não importa que a pessoa tenha uma posição de destaque na TV Novo Tempo. Não importa que a pessoa é presidente de associação. Não importa que ele é presidente de união, de divisão. Não importa que é um cantor famoso. Todos nós somos pecadores. Necessitamos totalmente da misericórdia de Deus. Sem a misericórdia do nosso Deus, nós já estaríamos perdidos, destruídos. Nós não teríamos sequer a oportunidade de salvação se não fosse essa misericórdia. Deus é maravilhoso para todos nós e ele tem nos dado constantemente oportunidade de poder corrigir os nossos erros. Deixo claro aqui que eu estou feliz pelo rebatismo do ex-pastor Ivan Saraiva. Agora, algumas lições nós temos que tirar. A primeira é essa que eu falei. Todos nós somos pecadores e não importa a sua posição de destaque ou não, você está propenso a pecar. Então, aquele que está de pé, ore para que não caia. Sempre. Busque a Deus. Vigie para que não caia. Agora, será que eu posso ficar passando pano para pastor? Ficar, assim, apenas feliz e não entender que, talvez, se não fosse descoberto, ele jamais se rebatizaria? Não estou aqui colocando em xeque o caráter do ex-pastor Ivan Saraiva. Não, não é isso. Eu estou falando... Esquece o Ivan Saraiva agora. Esquece. Ele se rebatizou. A gente tem que ficar feliz sobre isso. Mas vamos falar sobre os aprendizados que temos que tirar disso tudo. E eu vou usar o exemplo da Joyce Carnassale sobre o que ela está passando nesse exato momento. Inclusive, ela fez um vídeo na sua rede social, no seu Instagram, e deu uma satisfação para as pessoas que a seguem, as pessoas que a admiram. E ela deixou claro que ela está passando por um terremoto familiar. E o terremoto familiar dela é, basicamente, a família dela que se desfez. O motivo não é o mérito da questão. Mas ela agiu de uma forma. Ela se afastou. Ela falou, eu preciso me afastar. O senhor Ivan Saraiva, será que foi da mesma forma? Bom, infelizmente, nós sabemos, é fato, de que no caso do Ivan Saraiva, aconteceu o quê? Ele foi descoberto. E por que eu estou falando isso? É para tripudiar no pecado? É para tocar na ferida? Não. É para dizer o seguinte para vocês. Todos nós temos a mania e o costume de esconder os fatos. De esconder o nosso pecado. Além de todos nós sermos pecadores, nós também fazemos de tudo para esconder o nosso pecado. A Joyce Carnassale foi muito corajosa em se afastar. Pediu o afastamento. Porque ela entendeu, em algum momento da vida dela, que ela não podia mais ficar ali. Tanto pelas situações dela, tenho certeza, quanto pelas situações da outra parte. Mas mostra que ela quis fazer o que é certo. Eu estou dizendo isso para que a gente possa pensar no seguinte. Nós não podemos esperar sermos descobertos para entender que nós temos que nos afastar dos cargos da igreja, da nossa posição, quando nós estamos em pecado. Em relação ao rebatismo do pastor Ivan Saraiva, volto a dizer, Deus seja louvado por isso. Agora, eu tenho algumas preocupações em relação a esse rebatismo. E eu não estou aqui dizendo que eu sou profeta, nem nada do tipo, mas muitas coisas que a gente vai acompanhando nas redes sociais, inclusive do próprio ex-pastor Ivan Saraiva, a gente vai analisando que algumas coisas estão caminhando para uma linha que me deixa um pouco preocupado, porque isso deixaria claro dois pesos e duas medidas por parte da liderança da nossa igreja. Ou, nesse caso, seria pela totalidade da liderança, caso isso que eu vou dizer agora vier a acontecer. Qual é a minha preocupação? Primeiro, que eu tenho acompanhado o senhor Ivan Saraiva com o seu novo empreendimento, e eu acho um empreendimento digno e totalmente correto, que é o seu site de palestras. Ele virou uma espécie de coaching. Um cara que ajuda você a ser melhor na sua oratória. Eu, por exemplo, preciso disso, eu não sou tão bom com oratória. Ele ajuda o pessoal a falar melhor, a ter melhor formas de pesquisar, tanto na questão teológica quanto nas questões comuns do dia a dia. E eu acho super legítimo, justo e correto esse empreendimento dele. Só que, às vezes, eu fico percebendo que dentro desse empreendimento dele existem muitos vídeos novos, não são vídeos antigos, são vídeos novos que ele fala, assim, coisas religiosas, que ele tem todo o direito de fazer, que fique claro aqui, tem todo o direito de pregar a palavra de Deus, todos nós temos, eu tenho, você tem, todo mundo tem o direito de pregar a palavra de Deus. Isso não pode ser tirado de você, pelo menos aqui no Brasil. Nós reclamamos tanto das coisas, mas tem tanta gente aí pra fora em outros países que estão sendo literalmente mortos por pregar a palavra de Deus, por carregar uma Bíblia. Então, fique muito feliz que aqui nesse nosso país a gente pode falar da nossa crença de forma aberta e livre. Então, o Ivan Saraiva também tem esse direito de pregar, tem esse direito de levar a mensagem, não tenho nenhum problema com isso. Mas quando eu fico vendo esses vídeos e esse posicionamento do senhor Ivan Saraiva, eu fico um pouco preocupado com algumas coisas que eu tenho ouvido nos bastidores, algumas informações que têm chegado até mim. Isso é uma ilação, é um factóide, não é um fato, porque é aquela história. Não tem nenhuma comprovação, é apenas o que eu acho e o que as pessoas estão me dizendo. Então, eu não posso dizer que isso seja uma verdade, que fique claro aqui. Mas, as pessoas estão dizendo, dizem as boas línguas, eu não digo más línguas, são boas línguas, porque são pessoas que estão apenas preocupadas e elas querem saber mesmo o que está acontecendo. Então, eu as considero como boas línguas. Dizem que ele está se rebatizando e esse local, essa comunidade adventista lá nos Estados Unidos, que ele está se rebatizando, vai, no futuro, dar uma vaga de pastor auxiliar para ele. Não sei se é verdade, isso é uma ilação. Isso me deixa preocupado, porque se isso acontecer, isso é uma prova dos dois pesos e duas medidas dentro da igreja. Uma outra pergunta que eu faço é o seguinte, por que teve que ir para os Estados Unidos para se rebatizar? Acaba sendo muito fácil ser adventista do sétimo dia nos Estados Unidos. Essa que é a verdade, eu estou dando a minha opinião. É muito mais fácil ser adventista do sétimo dia nos Estados Unidos. Claro, vai depender de cada um. Se você quiser continuar sendo um bom adventista, um adventista que quer fazer as coisas corretas diante de Deus, aí vai ser você, você que vai fazer as coisas certas. Independente de se tem alguém te cobrando ou não, ser adventista do sétimo dia, fazer o que é certo, não é ter alguém no teu pescoço, no teu ombro, um pastor ou um líder de igreja, ó, você não pode fazer isso, ó, você não pode fazer isso, ó, você não pode fazer isso. Não, cara. Ser cristão é você fazer a vontade de Deus. E Deus, ele está em todo lugar. No Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, em qualquer campo. Então eu não preciso de uma liderança pra ficar dizendo pra mim o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado porque eu tenho o maior e melhor manual de todos pra me dizer o que é certo e o que é errado, que é a palavra de Deus. E é seguir mesmo. É colocar na sua vida. Ah, Leandro, mas isso significa que você nunca vai errar, que você vai se tornar perfeito. Não, impossível. É impossível ao homem ser perfeito. Me desculpe os perfeccionistas pós-lapsarianos. É impossível ser perfeito. O ser humano aí não tem essa capacidade. Não temos essa capacidade. Nós vamos errar sempre. E por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus. E por isso que o ex-pastor Ivan Saraiva precisa dessa misericórdia. Por isso ele se rebatizou. E amém por isso. Agora, eu tenho que ser sincero que eu fico muito preocupado em ver que daqui a pouco ele pode então novamente estar sendo, estar exercendo a sua profissão de pastor. E isso não é legal. Isso eu não acho legal. Seriam dois pesos e duas medidas. Não seria correto. Essa é a minha opinião. Mas eu digo aqui. Estou muito feliz com o rebatismo do ex-pastor Ivan Saraiva. Nunca deixou de ser nosso irmão em Cristo. Agora, não dá é pra ficar aguentando o pessoal nas redes sociais gritando volta Ivan Saraiva. Volta pra novo tempo. Volta a ser pastor. Aí não, galera. Não dá. Precisamos entender que o certo é o certo e o errado é o errado. Era isso que eu tinha pra dizer sobre esse assunto. Nós temos agora é que orar por essa nova fase do senhor Ivan Saraiva. Pra que ele possa crescer em espírito, em graça, em virtudes. Que ele possa ser cada vez mais dedicado às coisas de Deus. Hashtag Adventistas Pensantes. Hashtag Chega de Cegado. Beijo do semi-gordo e... Tchau! Ex-pastor Ivan Saraiva, meu querido irmão. Sucesso na sua vida. Siga o certo. Porque o certo é o certo e o errado é o errado.